Tia! Ah, Ronaldo e Rivaldo, final da Copa, jogaram muito, jogaram, mas o que esse homem jogou, meu amigo? Esse aí, ó, Kleberson, parecia um Opala 6 Caneco, box to box, estava dos dois lá do campo, os alemão iam pra cima e estavam lá roubando bola, o Brasil ia atacar e ele estava lá dando gol, bicho, tá doido, esse homem transformou na Copa, jogou todos os jogos que ele entrou, setinha pra cima, voando, voando, jogadaça, chora, Balak, chora, Can, tem jeito não, pega o Kleberson, tanto é que depois foi pro Manchester, foi apresentado, ele e um certo português, um tal de Cristiano Ronaldo, e a estrela da apresentação era o nosso Kleberson, meu amigo, voando, voando, uma bala, dando assistência, campo inteiro, correndo pra lá, correndo pra cá, os quartalos do Rivaldo também é um absurdo, né? Ih, saudade desse já o Kleberson, só admirando, só admirando, tem que dar o bicho pra ele, Ronaldo, tem que dar o bicho, hein?